Olá, minhas vizinhos deste mundo! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui sentar para conversar com vocês sobre a diferença entre jornalismo de imprensa para assessoria de comunicação. Muita gente me pergunta isso, muita gente tem muitas dúvidas sobre o curso e eu amo estar conversando com vocês lá no Instagram. Sempre respondo um monte de direct para vocês quando vocês perguntam. Então, qualquer dúvida, vai lá me perguntar que lá é mais fácil da gente conversar. Então é isso, se você quiser conferir o vídeo, matar de vez essas suas dúvidas, vem comigo. Então, para começar eu vou estar falando de um de cada e depois vocês vão estar percebendo a diferença entre eles. A coisa de jornalismo, de imprensa, gente, para trabalhar em redação de jornal e tal, são áreas bastante vastas, né? Por exemplo, você pode estar se especializando depois para escrever jornalismo esportivo, para estar escrevendo só sobre esporte. Mas hoje em dia, como eu já até respondi uma pergunta lá no Instagram para vocês, ninguém contrata um jornalista para estar escrevendo sobre uma coisa. Não que seja normal, né? Tipo, acontece, mas não acontece com tanta frequência, assim. Até porque hoje o número de funcionários na redação está cada vez mais sendo reduzido, né? Então, o repórter hoje em dia ele fotografa, ele grava, ele faz tudo, entendeu? Justamente por essa redução de equipe. Então, dificilmente você vai estar sendo contratado para estar escrevendo só sobre uma coisa, entendeu? Óbvio que lá na redação você acaba vendo a afinidade de cada um e acaba distribuindo as tarefas para fazer pautas mais frias sobre cada assunto que você tem em comum, que você goste mais, que você se identifique, certo? Então, para jornalismo, eles cobrem em geral tudo o que está acontecendo na cidade, todos os tipos de notícias, né? Buraco na rua, um evento que vai acontecer, uma história de alguém. Então, tudo é o que a gente olha nas TVs e nos jornais impressos e nas revistas. Tudo vira pauta, tudo é um assunto, certo? Então, por exemplo, Ah, Tamiris, eu quero... Que momento que eu decido que eu quero ir para a TV? É na hora da vaga do emprego. Não tem uma coisa para você se especializar, como medicina, por exemplo, que você vai e faz um outro curso, vamos dizer assim, para se especializar naquele assunto, entendeu? É realmente você... Óbvio que se você tiver uma bagagem muito maior para a TV, a chance de você conseguir um emprego na TV é muito maior, porque seu currículo para aquilo vai estar ali de acordo com a vaga, entendeu? Então, o que eu recomendo para vocês é ao longo do curso, vocês já irem vendo o que é que vocês têm afinidade, o que é que não. E calma, que durante o curso você vai descobrindo novos amores, você vai descobrindo novas realidades sobre aquela área que você pensava que era só fantasia, entendeu? Então, se acalma que tudo vai dar certo. Outra dica que era a dica inicial é vocês já irem fazendo cursos ao longo, tipo, tem cursos de jornalismo cultural. Aqui em São Luís não tem, mas em São Paulo eu já vi que tem um monte, então é uma meta minha estar indo para lá para estar fazendo esses cursos de jornalismo cultural, jornalismo esportivo, para a TV, que eu já fiz um curso para a TV. Então, é legal você estar indo, incrementando o seu currículo para essas áreas que você acha que tem mais afinidade, entendeu? A diferença é que a assessoria de comunicação é você trabalha em uma assessoria, né, de um órgão público, que é o que a gente mais vê, ou de uma empresa. Então, você vai estar respondendo por toda a parte da comunicação daquela empresa. E isso que é a diferença de assessoria de comunicação para assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é quando você vai cuidar só da parte entre a ligação de um órgão público ou de uma empresa com uma imprensa, com um jornal, com a TV, é aquela comunicação, certo? E na parte de assessoria de comunicação é quando você vai cuidar de toda a comunicação daquela empresa. Então, os recados internos, os eventos, enviar convite, entendeu? Tudo, tudo, tudo você cuida daquela parte comunicativa entre a empresa como um todo e mais a ligação entre a empresa e a imprensa. Como, por exemplo, assessor de comunicação. Você vai estar escrevendo nota assim que tiver um escândalo na empresa ou algo que foi mal esclarecido. Você que escreve a nota para o jornal estar lendo. Você também que vai estar lá numa entrevista, num evento que vai ter, tem lá vários repórteres. Você vai encaminhar quem vai dar entrevista para esse repórter. Você vai marcar entrevistas de alguém que trabalha naquele órgão que você trabalha, naquela empresa, para estar falando sobre determinado assunto para a TV ou para o jornal. Então, você que vai estar cuidando de toda aquela parte, gente. É um trabalho incrível, mas é um trabalho também de muita correria, porque você tem que estar, fulano, pode dar entrevista tal dia? Aí você marca com a imprensa. Aí você marca com o funcionário da empresa que vai falar sobre aquilo. Então, também é muita correria. Sério mesmo. Eu não imaginava que seria tanta correria assim. E também trabalha no final de semana, trabalha também em feriados, quando tem eventos daquela empresa e quando tem eventos daquele órgão público. No caso, essas vagas você entra por concurso. Você pode estar sendo concursado para assessor de comunicação. A maioria é para órgãos públicos, para essa parte de concurso e tal. E ou também pode estar sendo um cargo comissionado. Você está sendo contratado mesmo, assim como você é contratado por contrato mesmo, né? Assim como é contratado em empresas de imprensa, no caso. E a outra coisa que o assessor de comunicação faz é escrever o release, né? Montar matérias para o site daquele órgão. Cuidar das redes sociais. Então, toda essa parte também a gente faz. Tira foto, escreve e tudo. E uma coisa que eu percebi que é uma dificuldade é que cada órgão público, cada empresa, tem uma linguagem de se falar, tem termos específicos. Então, isso pode ser aí um pouco difícil, né? No começo, para você estar se adaptando às entrevistas e tudo, para escrever matéria, né? Sempre falo para vocês é que no jornalista ele tem uma carga horária de trabalho pequena, justamente para estar podendo trabalhar em outras áreas também, entendeu? Então, vocês, dificilmente você vai ver um repórter que só trabalha naquela redação ali. Às vezes ele é assessor de comunicação de um monte de empresas, de um monte de órgãos e você não sabe. Não um monte, entendeu? Mas pelo menos tem outro emprego fora aquilo, fora de ser repórter, fora trabalhar em rádio, entendeu? Por conta da carga horária ser pequena, né? Você tem essa possibilidade. Possibilidade. Não quer dizer que seja em todos os casos aconteçam isso, né? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido aí essa dúvida que muita gente tem. É uma área de assessoria de comunicação incrível também. Uma área linda, sério, para estagiar, para você conhecer. É incrível para trabalhar também. Sério, tem muitas dificuldades, assim como o jornalismo de imprensa. Tem muitas mesmo, sério, muitas. É bem corrido, é bem puxado. Mas também é tão bonito quanto o repórter, tão bonito quanto o radialista. E eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, entendeu? Mil beijos, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E eu prometo que eu não vou sumir mais desse canal. É porque a gente está entregando várias coisas da revista. Também já estou filmando os bastidores da revista para vocês. Mas se vocês não sabem o que eu estou falando, corre lá no IG que vocês estão acompanhando tudo em tempo real por lá. Que lá eu estou muito aqui, ó. Ligadinho com vocês, tá bom? Mil beijos, não se esquece de apertar no joinha e tchau. Silencio com vocês, tá bom? Tchau. Silencio com vocês, tá bom? Silencio com vocês, tá bom? A CIDADE NO BRASIL